Tum tcham turum Tum tcham turum Tcham turum Tcham turum Oi minha gente tudo bem com vocês? É muito divertido? Come mil lá Uma festa de aniversário Não é pitati? Se eu pudesse Eu comi uma alha duas datas Para comer O meu Eu comi uma cimento Ele é muito Legal Parabéns Pra você Tum tcham turum 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 O Luiz mudou e podemos renascer novamente. Assim poder comer lá duas peças. Isso é muito legal. Se imaginou, papai e mamãe presentam duas pratinhas de limpezaio para você. Quer dizer que não precisa botar para a barriga e botar a mamãe novamente? Como é teu bebe feito? Comecei, comeceria o trabalho para tirar uma pessoa atuda na barriga. Da sua mamãe. Então, já está feito, batimos na águas, podemos renascer novamente e se destruir. Todos nós brigados, perpetuados, para brigarmos com o novo coração. Eu ainda, ainda não posso batizar na águas, porque eu sou pequena. Quando eu quiser, mais um pouquinho, eu quero ser batizada. Come assim como Jesus foi. Se você também, você quer ser batizado? Primeiro, dude a Bíblia. E depois, aceita a Jesus como Jesus Salvador. Abandone sua vida de pecado. E seja muito feliz. Até a próxima, pessoal. Feliz sábado. 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 Obrigado.